Olha só, será enterrado daqui a pouco, a uma e meia da tarde, o corpo do homem de 35 anos que morreu a tiros, morreu baleado na madrugada de domingo, depois de uma briga em um bar na cidade de Penápolis. A Viviane Santos ao vivo tem as informações desse caso pra gente. Oi Vivi, boa tarde. Boa tarde Casa Grande, boa tarde a todos. Olha, o crime foi no bairro Dois Irmãos por volta da uma da madrugada de domingo. A vítima foi morta com pelo menos oito tiros, depois de discutir com o motorista de 37 anos que estava no mesmo bar. E olha só Casa Grande, o filho do autor, de 19 anos, foi baleado acidentalmente pelo pai, enquanto tentava fugir com ele. O jovem foi socorrido, encaminhado ao pronto-socorro de Penápolis e não corre risco de morte. O suspeito continua foragido e a arma usada no crime não foi encontrada, mas a polícia civil já tem pistas do criminoso e o caso então segue em investigação. Voltamos com você Casa Grande. É questão de tempo, né Vivi, pra que a polícia prenda aí esse suspeito. Obrigado pelas informações, uma boa tarde pra você.